Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir prorrogado o prazo para renovar os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil e 84% dos estudantes atendidos pelo FIES já renovaram seus contratos. E ainda, emprego volta a crescer no país. Em março foram criados mais de 19 mil postos de trabalho com carteira assinada. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!